Música Grande momento! Linha Gengu aqui na área, e aí galera, tudo beleza? Vamos continuar então o nosso torneio das trevas aqui com a participação de Kurama no time Macho Tsukai Como a quem ganhar fica, então a gente fica no Kurama Que depois que ele vence o Gama maravilhosamente, lindo Agora teremos a luta de Kurama contra Toya Então eu peço a você que encarecidamente se inscreva no canal pra ficar legal, que é muito importante CCC, curte, comenta, compartilha se você quiser ser um membro apoiador R$4,99, valor simbólico pra ajudar a linhagem E aquela pergunta clássica que a gente vai fazer sempre pra você Chegou a hora então, chegou a sua hora, tava esperando cair o pagamento Ó, a pergunta, você já perdeu alguma oportunidade pessoal ou profissional por não ter um inglês fluente? Mas saiba que nós temos aqui, vamos apresentar pra você o método Beway do nosso grande parceiro e professor Jonas Bressan Aí você vai fazer a pergunta, quem seria o Jonas Bressan? Eu já respondo pra você, o Jonas Bressan ele tem 23 anos de experiência na área de inglês e 9 livros publicados Então você pode confiar tranquilamente, é nosso amigo pessoal aqui, o cara manda muito bem E o negócio é o seguinte, o método Beway é pra você começar a galgar degraus no teu trabalho muito maior, tá? Você pode ter aquela ambição de chegar naquele cargo e falar assim, puta, mas só falta o inglês E eu não sou muito bom com o inglês Tem um pessoal que dá essa desculpa, que tem que parar com isso Tipo, ai, inglês não é pra mim Não galera, o inglês é pra todo mundo e tem que ser obrigatório Você tem que se obrigar a fazer o inglês porque é muito importante pra tua vida Porque ai você pode viajar, você pode, no teu trabalho, pode se comunicar com as pessoas com mais facilidade E assim você vai tá mais gabaritado pra ter um cargo e ganhar mais, né Gabriel? Sabe uma coisa que é legal também? Na nossa época de moleque, de jovem, a gente não tinha essa função que pode ser utilizada hoje Por exemplo, se a gente quisesse ver um filme em inglês, a gente via o filme em inglês, mas tinha legenda Se você fizer o curso do Jonas Bressan, você pode treinar no streaming em inglês sem legenda Então também é um bom treino pra você poder aplicar isso Porque é aquela coisa, né? Você estuda e aplica já no teu dia Então você faz esse treino já direto Além disso, você vai ter todo um método Porque o método Beway, ele disponibiliza pra você uma plataforma exclusiva Você vai ter direito a acesso a mais de 150 videoaulas, materiais em PDF Você pode baixar as videoaulas no formato áudio pra ouvir no carro, indo pro trabalho, limpando a casa, correndo Do jeito que você quiser, tudo isso pra melhorar a sua fluência, sua cadência no inglês É, aí você tá falando, pô, mas vocês tão falando desse curso, e aí? E aí que a gente dá 100 reais de desconto pra você logo na cara Primeiro link Como diria papai, quem avisa, amigo é Isso Então vamos começar aqui o nosso episódio Kurama vs Toya com o narrador A luta subsequente tem a prisão de Riei e da mascarada O Abara está ferido, sem poder participar da luta Fica decidido que a luta continua Kurama consegue acabar com Gama com muita dificuldade Gama morre, mas usa o truque da maquiagem para trancar a energia de Kurama A persistência de Kurama, versão brasileira, áudio news, Rio Episódio já começa com Koto O próximo guerreiro do time Machu Tsukai é Toya, o mestre do gelo maligno E aí, e outra coisa, o narrador falou com dificuldade mais ou menos, né? Mais ou menos O Kurama levou bem, só foi aquele 2x0 O Kurama não tomou um soco É, foi aquele 2x0 com um pouquinho de pressão É, o Kurama não tomou um soco O que o Kurama foi prejud... Na verdade, a luta contra o Gama prejudicou ele para a próxima luta Sim, para a próxima luta Porque agora o Kurama vai ser castigado Não, e eu vou falar o seguinte Se o Kurama ficasse 100%, ele dava conta até do Bakken Nossa, facilmente Dava conta de 3 Facilmente, mas vamos lá Kurama, impossibilidade de se movimentar Encontra-se em desvantagem O legal é o senhor Sakyu Na geralzona, no meio da galera dos montos Fumando um cigarrinho ali Fumando um malboro Fumando um malboro dele Fumando um malboro assistindo É, e aí só que assim, antes de começar a luta O Kurama O Kurama é esperto, né? Sim O Kurama é esperto Ele faz uma pergunta para o Toy Ele fala Por que ninjas tão poderosos como vocês Estão participando de torneios como este? Bem filosófico, né? Filosófico, um pouco candidato também Candidato E aí o Riei já fala É uma revolta dos ninjas O problema é como o Kurama irá derrotá-lo Ele é o mestre do gelo maligno É um controlador do gelo que não se compara a Seriú que derrotei Entre os Yukais que controlam o gelo, ele é o mais poderoso Não, mas é, né? Mas é aquela validada É, validada, mas na prática Ah, mas o Seriú também era bem mais zumbidos, né? Beleza, aí o Toy libera uma grande energia gelada É O piso Congela, congela a arena Congela o piso Forma meio que um escudo de gelo E aí ele ataca o Kurama com o sopro demoníaco disparo de granizo É meio, meio, né? É meio esse golpe, né? Então, por isso que eu falei, meio Vários pedaços cortantes de granizo vão até o Kurama Provocando alguns cortes na sua pele O Kurama desvia e o Toy assopra dessa vez e acerta o Kurama em cheio É, o Kurama começa a ser estilhaçado Sim Toma, cai Kurama levanta Aí o Toya fala Não seja descarado, Kurama Eu sei que você está tentando ganhar tempo até o feitiço da lacrate Lembra? Lacrate de 10 minutos É, não é de duas horas e meia que a gente toma de filme Uma lacrate de 10 minutos que o Gama deu nele Eu sei muito bem que não é qualquer golpe que vai te derrubar E aí o Kurama bem judiado Ele está sangrando e ele olha para o sangue dele Ele começa a correr, passa a mão no sangue e começa a passar no peito É, porque está a marca do selo do Gama no peito, né? E aí ele tenta, ele tenta invocar o chicote Só que não dá porque o feitiço do Gama ainda está muito forte E aí o Toya continua assoprando os granizos Kurama todo cortado, sangrando Cai e levanta Está rock balboa o Kurama aí, né? O Toya reconhece, né? Eu não consigo acreditar nisso Você é demais, cara Você é um sujeito perigoso mesmo Conseguiu desviar seus pontos vitais dos meus tiros Mesmo com o corpo neste estado É, aí o que acontece? O Toya já deu várias sopradinhas de cubo de gelo nele E aí ele percebe que a distância não vai dar certo Então o que ele faz? Ele invoca uma espada de gelo Você vê que assim Parece, né? Que o time Machu Tsukai estudou o time Iramesh É verdade Porque o Toya, ele não quer chegar perto do Kurama Por conta da mesma coisa que aconteceu com o Gama Sim E com o Loto também Então, deve ser uma estratégia que ele se... O Kurama tem que ser a distância Porque perto ele pode invocar o vegetal e pode surpreender Porque você não sabe qual vegetal o Kurama vai invocar, né? Então essa é a grande qualidade do Kurama Aí o Toya parte pra cima com a espada Mesmo assim, o Kurama consegue desviar dos ataques E aí ele pensa O Kurama pensa enquanto ele tá desviando Estou sem forças Só tenho um jeito de atacá-lo Eu vou arriscar É tudo ou nada E o Suki desesperado falando pra parar a luta Para a luta Parecia o Rocky contra o Apolo É Pegou a toalhinha na mão, mas não jogou E aí o Toya tentando cortar O Kurama desviando Nessa o Kurama põe O antebraço toma o corte É E aí... Tum, 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 tum Parararara Kurama se levanta com essa trilha maravilhosa Uma das melhores de todos os tempos Com o seu braço sangrando e diz Não adianta Eu vou continuar O Toya parte pra cima Do Kurama É E o Kurama tá segurando aqui o braço Mas ele tá fazendo meio que um... Ele tá fazendo um negocinho assim É Tá apertando Dá pra ver Dá pra ver que ele tá fazendo alguma coisinha É E a trilha já no talo Conduzindo a cena O Toya vai na velocidade e salta Pra atacar Com a espada O Kurama com a espada Quando ele vai dar o golpe O Kurama estica o braço Sai As... O chicote As flores Os galhos As plantas As plantas Do braço do Kurama E aí... Flash Plateia em choque Todo mundo... Ó... Sangue pingando Sangue pingando E aí quando volta pra cena O Kurama Ele produziu Uma planta Do ferimento dele Que fez meio que uma espada também Sim E aí perfurou o peito Do Toya Coisa linda isso Né meu Aí o Toya fala Não pode ser Uma planta Brotou da sua ferida E aí o Kurama explica Se estou impossibilitado De botar Minergia maligna Para fora A solução é usá-la Dentro do meu próprio corpo Você infelizmente Não me deu outra alternativa E aí o Toya ainda fala Você é incrível E aí ele cai E interessante que o Kurama Usou uma estratégia Muito parecida Contra o Karazul É verdade É muito parecida O Kurama ele sempre Ele reverte O ferimento dele O golpe do adversário A favor É o que mais faz isso Maravilhosamente O Kurama é o que tem Mais recurso De todos É muito recurso E intelectual É um recurso Muito inteligente Perfeito E aí o Toya cai quase morto A contagem Termina Kurama vence E aí o Toya vem E pede Para que Kurama O mate Aí o Kurama fala Eu me recuso Ele adora falar Eu me recuso Eu quero saber O que vocês desejam Com a luz E aí isso tá Tocando uma trilha É porque o Kurama Tá com um 3 de life E aí o Kurama Diz isso E aí ele Desmaia em pé Assim né Com as plantas ali Desacordada Porque realmente Ele gastou muita energia E aí é o seguinte O Yusuke Pede a substituição Ele fala assim Beleza O Kurama ganhou 2 Não tem como ele lutar agora Agora eu entro Isso na cabeça Do Yusuke Só que Surge Um personagem Surge o bolado Aquele grandão Que veio no começo Da Que queria mandar no Jin Que queria mandar no Jin Tal Surge ele já sem a roupa Dos ninjas Boladão mesmo Bakken Lembra o Nappa um pouquinho O estilo É um pouco Um pouco Parece uma versão Virata do Toguro Também É isso Surge o boladão Por quê? Porque o Kurama É a Koto Vai e escuta O coração do Kurama E o Kurama Ainda está Vivo Sim Então ele ainda Está em pé Então ele ainda Pode lutar Mesmo desmaiado Em pé Desmaiado Em pé Se ele tivesse caído Se ele tivesse caído Não sei se daria derrota É não sei se daria empate Ou ali no telão Então você poderia ver quem caiu primeiro É Mas nós vamos deixar isso Para o próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado da resenha Dá um triple C Se inscreve no canal Para ficar legal E eu não conheci o outro mundo Por querer E eu não conheci o outro mundo